Alô, Célia, bom dia! Bom dia, Padre Ulisses! Bem-vindo ao nosso... Obrigado pra você, pra sua família. Bem-vindo ao nosso bênção da manhã, né? Esse momento da nossa querida Academia Marial, né? Fico feliz de conversar com você, viu? A gente tá com os minutinhos assim bem reduzidos, mas eu acho que dá pra passar alguma ideia, né? Até porque estávamos comentando tudo aquilo que, infelizmente, aconteceu em Brasília. Mas vamos falar sobre Maria, porque Maria é a mãe da nossa esperança, né? E a gente queria conversar um pouquinho, Célia, sobre exatamente essa Teotocos, essa maternidade divina de Maria. Primeiramente, assim, diga pra nós, quando a Igreja diz que isso aqui é um dogma de fé, o que significa, Célia? Então, a Igreja quer nos apresentar, né? Quer nos propor uma verdade de fé, algo que precisa nos ajudar, assim, a superar os conflitos de interpretação, que foi o que aconteceu ao longo da história, né? Sim. E ela vem nos propor, então, nos propor algo que nos coloca no centro, no núcleo da nossa fé. Sim. Então, é uma dimensão muito bonita, né? De reconhecer, sobretudo, em Maria, a mãe de Deus, aquela que gera o filho pra nós. Isso, eu acho que é importante, então, que o dogma nos dá, assim, uma certa segurança. Eu posso crer que isso aí não é história da carochinha, não é opinião de teólogo, né? Mas é, eu posso crer nisso aí, né? E aí, então, qual é o centro desse dogma, então, maternidade, Teotocos, né? Maria, mãe de Deus. Porque, desde o início do cristianismo, havia controvérsias, né? E o que que, afinal, ficou, assim, para a nossa fé? Tá. O ponto central do dogma da maternidade divina são as duas naturezas de Jesus, né? Havia um conflito aí entre dizer que Jesus era só um vento, era só um espírito, e a igreja vem dizer, não, Jesus nasceu de uma mulher, né? Gálatas 4, 4. Sim. Nascido do vento de uma mulher, portanto, humano e divino. Então, a igreja vem nos ensinar que nós temos um Deus que se encarna, que vem morar no meio de nós, que se faz pessoa, para nos ajudar cada vez mais também a alcançar essa dimensão divina que Deus quer. E nós temos, né? Nós somos, então, o templo do Espírito Santo, assim como Maria, e podemos também gerar Jesus no mundo, que eu acho muito bonita essa expressão de Santo Ambrose, e depois tão repetida em outros documentos do magistério da igreja. É, eu tenho a impressão também que é tão importante para a nossa própria redenção, né? Saber, Ele penetrou a nossa natureza humana, e foi Maria que lhe deu essa natureza humana, né? Porque a gente, não é verdade, como alguns afirmavam, Nossa Senhora não é mãe da natureza humana de Jesus, ela é mãe da pessoa do verbo, né? Porque por detrás da natureza divina, da natureza humana, está a pessoa do verbo de Deus. Ela é mãe dessa pessoa, né? Enquanto o verbo existiu desde todo sempre, Enquanto Jesus de Nazaré brotou de Maria. É muito importante compreender isso, né? Sim. Então, Maria é mãe, Ela não gera a... Não cria, né? A divindade em Jesus. Ele já existia desde a eternidade, né? Ele é gerado, não criado. Nós rezamos no credo, né? Então, aquilo que é gerado no ventre de Maria, Ela assume no seu ventre, assume na sua pessoa, na sua história, O Redentor, isso que o senhor lembrava agora, né, Padre Ulisses? Ela, então, nos liga entre o céu e a terra, Nos reconcilia com Deus por meio da encarnação de Jesus, Aquele que vem nos redimir, aquele que vem nos levar, na verdade, Para o caminho da paz, o caminho da justiça, O caminho que Deus quer de nós, que é o reino de Deus. E certamente, né, Célia? Essa foi a primeira, digamos assim, Não é um insight, mas a primeira verdade que brotou com muita clareza Para a comunidade cristã. Maria é mãe de Deus, né? E é interessante também, Eu gostaria que você comentasse, Porque tanto os magos, como os pastores, né? Eles encontram o menino e sua mãe. Essa ligação, essa conexão, né? É impossível de separar. Isso, é impossível de separar lá, né? Porque justamente é ela que sofre, né? Pela dor do parto, Ela que acompanha o menino, E nós temos várias passagens bíblicas, né? Sobre isso. Ela que ensina, Ela que depois se torna discípula seguidora, E ela que faz as denúncias, E ela que vai ao encontro. Então, enfim, Essa presença de Maria até os pés da cruz, E depois com a comunidade. Então, é uma mulher, assim, Que se faz muito presente, E por isso, Ela é a mãe da igreja também. Nesse sentido, né? Para dizer que não abandona o seu povo, Não abandona a caminhada, E não abandona, sobretudo, o seguimento a Jesus, O discipulado, E nos ensina a permanecermos firmes neste caminho com Jesus. Eu penso que esse é um caminho, assim, Muito importante, né? Porque quando nós celebramos no dia primeiro, O dia mundial da paz, Para nos ensinar que, Primeiro, nós temos uma mãe, Que é a mãe de Jesus, Que nos liga entre o céu e a terra, Como o Redentor. É aquela, É a Maria do Magnífico, né? Que busca a justiça, Sobretudo aos pequenos, Os sofredores. E é a Maria da paz, né? Rainha da paz. É aquela que nos ajuda cada vez mais Compreender esse sentido de como viver Essa dimensão Num mundo tão diverso, né? Com tantas situações, Mas viver essa dimensão da paz, Da justiça, Sobretudo com aqueles que mais precisam, Que foi o que ela revelou para nós De forma tão bonita, Tão importante com a sua comunidade. Que bom. Célia, muito obrigado, viu? Por essa contribuição que você dá Para a benção da manhã. E a gente continua dizendo de boca cheia, Santa Maria, Mãe de Deus, né? E ao mesmo tempo, A gente reconhece que Se Deus deu a Maria Esse protagonismo como mulher, Eu acho que a própria igreja Deveria também dar E manter esse protagonismo, Porque sem a mulher E sem Maria, Não existe igreja E não existe Jesus. A importância, então, Dessa dimensão. Um abraço de ano novo para você, Deus te abençoe de todo o coração, Toda a família, viu? Estamos aqui Com a nossa Academia Morial E acho que daqui a pouco A gente vai se encontrar de verdade, não é? Se Deus quiser. Sim, gratidão. Um abraço também a todas e todos. Gratidão pela oportunidade, Padre Lise. Um abraço a todos. Fica com Deus, Célia. Amém, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.